Olá, meu nome é Ana Cristina Ribeiro Zooner, sou pediatra, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Venho aqui convidar a todos os colegas pediatras para participarem do maior evento nacional que falará sobre educação continuada, ensino e pesquisa na pediatria, o 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, que este ano ocorrerá em Fortaleza. Venham, colegas, atualizar, rever os amigos, rever uma cidade maravilhosa como Fortaleza e o mais que importante, estar junto com todos os pediatras deste país. Espero vocês lá! E aí 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 E aí